Pessoal, mais uma casa abandonada, dá uma olhada pra vocês verem, ó. E essa daqui foi indicação do meu amigo Adriano do canal, Adriano do Sobrenatural, hein. O Adriano tá ali e eu vou deixar o link do canal do Adriano aí na descrição, tá, pra depois vocês entrarem lá e dar uma olhadinha. E quem tá aqui do meu lado também, olha só quem tá aqui do meu lado. Olá pessoal, tudo bem? Tamo aqui em mais uma aventura. Ó, essa casa é espetacular, hein. Vocês vão adorar essa casa aí. É muito bonita, é uma casa já antiguinha, mas ela tá bem conservada aí em comparação ao abandono hoje. Que ela se encontra hoje, hein. É isso aí, esse é o Luciano do canal Lugares do Mundo Inteiro. E pessoal, olha, dá uma olhada se isso aqui não é uma pintura. Olha só que casa. Fantástica essa casa. Pessoal, você que tá chegando agora aí, ó, já se inscreva, é, comenta, compartilha e deixe o like. Olha só essa varanda, pessoal, ó. Uma varanda aí, bem interessante, ó. Olha só os pés direitos da varanda, bem grosso, bem... É, redondo, né, Luciano, ó. Isso, e é bem feito ainda. Bem feito, né. Olha só, olha só essa relíquia aqui, ó. Ó, uma TV de cara, uma TV antiga e sharp, ó. Tá toda... Detonada, era caixa de madeira, ó, tá vendo? A caixa apodreceu, ó. Ó, Luciano, ó. É isso que eu tava vendo. A caixa apodreceu e... Ficou só... Você colocou a carcaça da... Só. E olha só o local que a gente está, pessoal, ó. Estamos aí cercado no milho, ó. Ó, a gente veio dali de cima, ó. Ali é um... Um barracãozinho ali. Não tem nada dentro, tá fechado. Mas aqui, realmente, chama a nossa atenção. Essa casa é... Só apertar aqui. Essa casa é fantástica. Olha só de cara o que tem aqui, ó. Olha só. Tem, né, Luciano, ó. Ó, aqui é um quadro, pessoal. Deixa eu puxar pra cá pra ver se pega melhor. Olha lá, agora sim, ó. Muito legal, hein. Concentivo, hein. Luciano, que lugar, cara. É, que é show de bola, hein. Pessoal, olha... Olha a cerâmica do chão. Olha o piso dessa casa, ó. Olha só. Aqui é... Ó, tem porta... Porta ali e porta aqui, ó. E... Essa porta... Essa do lado... É, porta que abre dos dois lados, ó. Olha só, pessoal. O Luciano tá puxando ali pra vocês verem, ó. Olha só que interessante. Tá vendo? Ô, Luciano, mesma coisa as janelas, ó. As janelas também é... É pros dois lados. E as trameiras é um embaixo de cima. É, uma... Uma trava embaixo e outra em cima. Bom, vamos ver pra cá. Depois a gente vai pra lá. Opa. Tem bastante madeira no chão. É, vamos ver esse... Aqui mais um quarto, ó. Ó, o que chama a atenção, Luciano, ó. Essa casa não tem... Não tem forração, cara. Não tem. Eu acho que foi arrancado, né. Ou será que é original sem forração? É original, hein. Tá com o caso sem original. É, é uma casa muito antiga. É uma casa muito antiga e quero agradecer mais uma vez o meu amigo Adriano. Adriano aí do Sobrenatural, tá? É... O link do canal dele vai estar na descrição. O do Luciano também. O Luciano tá aqui comigo. Daqui a pouquinho o Luciano vai filmar. Aí depois vocês assistem também no canal do Luciano. Que vai ser filmado num ângulo diferente. Mais um quadro aqui, pessoal, ó. Olha só. E aqui um móvel antigo, ó. Tá vendo? É um rack aí de TV. E... Cara, aí o que me chama a atenção nessa casa, Luciano, é essas portas, cara. Ó, é umas portas aí bem trabalhadas, ó. Elas abrem uma pra lá e uma pra cá, né. Muito legal, né. A também ela fica aqui, ó. Então. Ela é bem... Bem interessante. E ó, e é um casarão. Olha só pra lá, ó. O corredorzão que tem aqui no meio, ó. E aqui, pessoal, ó. Olha só a vista. Ó, ali tem, naquela coberturinha, tem um posto. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o posto também, tá? Então... Você percebeu alguma coisa? Que ela é tijolinha. Ah, é. Toda em tijolinho, ó. Tijolinho... É... Tijolinho de barro aí, ó. Pessoal, não adianta o vídeo, tá? Já deixa o like, assiste aí em detalhes pra vocês não perder nada. Porque... Essa casa é diferenciada, hein. Olha só aqui. Aqui algum... Algumas caixas aí no chão. Ó, aqui é aquele quarto que tem uma porta aqui e sai lá naquela porta de entrada, ó. Antigamente o pessoal fazia isso, era pra... Era a porta do Ricardão, né, Luciano? Verdade. Era a porta do Ricardão. O... 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 O marido chegava, o Ricardo saía pela... Pela outra porta, né? É, corria pela outra porta. Antigamente o pessoal era bem ligeiro, viu? Aqui mais uma TV antiga, ó. Mais uma TV antiga. Essa daqui ainda tá inteirinha, ó. Sempre Toshiba. E sempre, ó. Sempre Toshiba. Legal, hein, ó. Sempre online. É, bem antiguinha, hein. Ó, aqui algumas garrafas, ó. Umas garrafas, uns extintor aqui de incêndio. Ó, uma lata aqui. Do que que é essa lata? Sapoli? Sapoli? Sapoli. Ah, legal. Deixa eu ver aqui, meu irmão, pode ter uma data. Aqui, ó. Deixa eu dar uma bonzinha. Não fala, peraí. Ó, tem uma data aqui, 1999. Agora não sei se é a original dela. Então, pode até ser, né, Luciano? É, pode ser também. Pode até ser. E aqui, pessoal, ó. Aqui tem um banheiro aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse banheiro aqui. Tem que olhar no chão por causa de cobra, hein, Luciano? É verdade. Essas casas aqui é refúgio aí pra cobra. Eles gostam, né, de lugar abandonado? Aham, olha só, pessoal, isso aqui, ó. Banheirinho pequeno aqui. Mas eu acho que tem mais um banheiro nessa casa. Depois a gente vai olhar lá pro outro lado. Ó, aqui uma... É uma pia. E tem garanho. Olha só. Tem nada dentro? Tem nada. Aqui a tampa do vaso sanitário aqui no chão. Olha só. Ó, interessante, umas velas de carro ali, ó. Aí, pessoal. Ó, umas velas aí de carro. Ah, isso aí é rodinha de bicicleta. Isso é antigo, viu? É, rodinha de bicicleta pra criança. Criança que tá aprendendo a andar de bicicleta, hein. Aqui não tem nada aqui dentro dessas caixas. Aqui, provavelmente, era a cozinha, pessoal, ó. Ó, aqui era a cozinha e aqui tem mais um cômodo. Vamos ver o que que é isso aqui. Rapaz, Luciano, é um banheiro, cara, ó. Banheiro? Luciano, eu nunca vi na minha vida um banheiro igual a esse. Olha aqui, ó. Olha o janelão que tem o banheiro. Você já viu um banheiro com uma janela desse tamanho? Abre aí pra nós ver. Olha. Pessoal, dá uma olhada pra vocês verem, ó. Vocês já viram o banheiro com um janelão desse? Eu nunca vi, Luciano. Tem um cara até privado do lugar, né? Então, aqui, ó. A privada aqui no chão. Olha só o tamanho dessa pia. Pia grande, hein. Essa é espaçosa. É grandona, ó. Ali, a caixinha de descarga com um ninho de tico-tico ali em cima. Olha, uma armarinha aqui, ó. Ali tem tambor de veneno. É veneno, ó. É que o pessoal que planta milho, eles devem guardar as coisas aqui, né? É verdade. Né, Luciano? Isso que eu ia falar. Olha lá, tem mais veneno ali, ó. Isso aí tem veneno. Então, olha só que casa interessante. Pessoal, agora a gente vai aqui e vamos mostrar o poço. Ali tem um poço. O Luciano vai vir comigo aqui. Ô, Luciano, chega aí. Vamos ali naquele poço ali pra gente dar uma... Pra gente dar uma olhada. Pra gente dar uma olhada aqui no poço. Era bom se tivesse uma pedrinha pra nós jogar, pra nós ver se é fundo, né? Verdade. Provavelmente, olha só. Ainda bem que essa tá tampada, hein? Cuidado. Cuidado pra não descer a tábua pra dentro, Luciano. Aí... Aí tá bom, tá bom. Aqui dá pra ver, agora, né? Quer que eu segure pra você? Tá bom, quer? Aí, acho que vai ser mais fácil. Segura firme, rapaz. Cai isso aqui lá embaixo, né? Não sei se a câmera for calar, ó. Olha só. Fundo, hein, Luciano? Olha. Olha o brilho da luz lá embaixo, ó. Realmente... Espera aí, tem um... Vamos jogar uma pedrinha? Só pra nós ver o barulho, ó. Tem água, hein? Funda, hein? Vamos tampar de novo? É bom que é... Ainda mais que é posto artesiano, né? Agora vem aqui. Aí, ó. Tampadinha aí, pessoal, ó. Tá? E... Deixa eu mostrar só essa fachada aqui da casa pra gente encerrar. Com o nosso... Essa casa é genial, hein? Muito, muito legal, né, Luciano? Eu nunca vi casa nesse porte. Eu também... Eu já filmei casa, mas nesse porte eu fiquei a primeira vez. Ó, eu também, sinceramente, pessoal, uma casa nesse estilo eu nunca tinha filmado, viu? Além de ser uma casa aí em alvenaria, uma casa bonita. Uma casa grande, espaçosa e num lugar maravilhoso, tá? Mais uma vez agradecemos aí ao Adriano que trouxe a gente aqui, tá? Pessoal, não esqueça. Comenta, compartilha, deixa o like, se inscreva, você que não é inscrito. E também se inscreva aí no canal do Luciano, lugares do mundo inteiro. E o canal do Adriano, Adriano do Sobrenatural. É isso aí. Pessoal, um abraço pra todos. Vamos ficando por aqui. Até um próximo vídeo. E é, show essa casa, hein? Agora... E é, show essa TV Pardal. Essa TV Pardal tá liderando a audiência, já tá marcando presença até internacional. O seu hipótese tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. E é, show essa TV, tá baravesso primeiro. E, show this TV Pardal. E, show essa TV Pardal. E, show essa TV Pardal. E é, show essa TV, tá investinho. E, show essa TV, tá bem, sodικά. E, show esse show que tem a gente aqui no Mallotti경ot Libertos, e aí Season também não tem mais atenção. Obrigado.